Oi pessoal, eu estou com a jaqueta da Inês Handsome, a jaqueta mais espetacular que eu tenho na loja no momento. Você vai entender o porquê. Sabe quando você coloca a sua jaqueta de verão e esfria e você passa frio? Ou quando você coloca a sua jaqueta de inverno e aí esquenta e você passa calor? Com a Handsome você tem uma jaqueta extremamente versátil em uma jaqueta só. Então eu vou te mostrar o porquê ela é tão espetacular. Galera, ela é uma jaqueta 100% impermeável. Então ela vai ter aqui, você vai observar aqui, ela tem o tratamento para que a água caia e escoa, ela não absorve a água. Então a jaqueta é impermeável e ela vai ser uma jaqueta, dá uma olhada aqui pessoal, esse aqui é o ajuste no braço. A gente abre aqui o ajuste. Olha a entrada de ar que ela abre no braço, tá? Isso é uma das coisas. Aqui, já aproveitando que eu vou ter essa região aqui, a da Inês, galera, tem as proteções que são certificado 2 europeu. É o mais alcunil de proteção para motossismo. Você vai observar aqui, ó, é proteção para impacto, tá? Então é uma proteção mais rígida. Então a mesma proteção que está dentro de um macacão top da da Inês, está dentro de uma jaqueta, tá? Então aqui, temos a proteção, temos a entrada de ar, você pode abrir e fechar de acordo com a sua necessidade. Temos também essa entrada de ar aqui, no ombro. No ombro também vai ter a proteção certificado 2 europeu, tá? Está aqui dentro, tá? Então você vem aqui, você vai abrir e você vai ficar com essa região aqui também ventilada, tá? Você vai fazer isso dos dois lados. Aí aqui, galera, nós vamos abrir ela. Ah, tem essa parte aqui também, ó, que você vai abrir ela toda aqui, ó. Olha essa ventilação que ela vai ter aqui na região da cintura. É espetacular o tamanho dessa ventilação, tá? Então aqui, abrindo as ventilações, você já está com uma jaqueta para um dia que está com uma temperatura intermediária, tá? Bom, então, está muito calor. Então você vai vir aqui e você vai desmontar ela. É muito simples, tá, galera? Não é uma jaqueta que você vai precisar de uma aula, aí como existem muitas, para conseguir desmontar ela, tá? Vai ter só um botãozinho aqui. Deixa eu dar só pra mim. Olha que bacana, olha que espetacular que essa jaqueta se transforma. Então, olhando isso, pessoal, você ficou com outra jaqueta. Então, agora você tem duas jaquetas da Dainance. Aqui, ó. Uma jaqueta que continua com as proteções de verão, tá? Toda ventilada com as proteções. E aqui você ficou até, inclusive, com uma jaqueta se transforma pelo casual, com uma jaqueta leve, para você usar até mesmo no seu dia a dia. Olha que espetacular, olha. Olha atrás, olha até aqui as entrares de ar atrás, tá? O tecido, pessoal, é muito leve. Muito leve mesmo. Muito macio, muito confortável. Aqui também, tá? Na parte aqui de verão. Você pode observar aí nas fotos como ela veste bem. Eu tenho certeza que essa jaqueta vai impressionar você. É top da Dainese. É a jaqueta hoje mais top que eu tenho na loja, que eu mais gostei. Espero que você tenha gostado. Um abraço. Tchau, tchau!